Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Shindolife, então é nome de código de realcoins dessa vez né Chegou mais código de realcoins O Shindo acabou de voltar né, a volta do Shindo né, o Shindo caiu por um tempinho aí Eles deixaram pra ficar olhando o Shindo Então vamos lá, vamos botar aqui o código, aproveitar E, opa, da 20k de realcoins Calma lá É esse daqui o código ó Então vocês podem pausar o vídeo aí pra ver Não vai pra vocês daí, pra mim tá indo O código tá indo, cara Foi até aqui ó, quer ver? Então se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com seus amigos né, esse vídeo Vê se eu não perder o código Parece que já foi usado, porque eu acabei de usar aqui Então muito obrigado a assistir o vídeo até aqui, quem deixa o like, inscreve no canal E é isso aí, mano Falou, valeu e fui!